Odeo! Encontra pra cá, é muito barulho e para! Depay e WM! Cadê o WM? Será que ainda tá aí? Não corre não! WM 5, 4, 3, 2, 1, desclassificado, chama outro. E aí, Jason Derulo versus? Jason Derulo versus? É Jason só. K.L. Jason! Ta porra! K.L. Jason e Coringa. Como é que era o seu mesmo? É o Drácula, né, quebrada? Qual que era o seu adereço, Drácula? Era o tridente. Cadê o tridente do Drácula? Joga esse aí, joga esse aí pra nós. Qual foi? Aí ó, agora você turnou, passou de fase pegou um maior, né? Esse aí, tá ligado? Na próxima é um gigantão. É isso. Aí, namorado, dá um passo pra cá, família. Vocês estão fazendo a roda lá atrás da lâmpada. É pra fazer gente aqui na câmera, certo? Vamos dar um passo pra trás, vamos dar um passo pra trás. Parece que vocês vão para trás, se acomodem aí. Chega, chega, chega. Pode vir, mano. Pode vir. Vamos deixar os MC mais na pressãozinha. Encosta, 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 encosta. É você que pega o fundo. Calma aí, calma aí. Deixa eu só falar uma parada. Aí, rapaziada. O papo é o seguinte, mano. Teve um mano aí, tá ligado? Que ele era muito bom de rima e, graças a Deus, ele tá estourado. Que, inclusive, ele é criado da Leste também. Ele costumava dizer que quando a plateia manda vibe boa, o MC não manda rima ruim, tá ligado? Então vamos manter essa via de mão dupla viva aí, que o bagulho é isso, mano. Virra! Visão de queba. Certo, e aí? Quem começa, meu parceiro? O Kyle e Jason estão na voz. E aí, DJ Adder? Na moral, na moral, na moral. Chega a mão pra cima, eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Uuuh! 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 O DJ do DJ Adder você tem que se virar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer os coates! Uuuh! 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 Uuuuh! Uuuh! 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 Uuuuh! Uuuh! 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 Uuuuh! Uuuh! Uuuh! Uuh! Uuuuh! Uuuh! Uuuuh, Uuuuh! Uuhuh, Uuh, Uuh, Iuuh, Uuhu! Uhum! 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 Aproveita esse beat, então deixa o que nesse swing esse beat já passa, que esse beat lembrar da desceita, que vem das antigas fica bombata. Eu não sei, se você já conheceu Só que parceiro aqui eu sou sagaz Se você é o Dracma e é o Vampiro Você nasceu há mil anos atrás Eu nasci há mil anos atrás E cheguei aqui pra bater no jeito da sexta-feira Treze, cê tá ligando mano Te bato aqui vários meses Só que eu te bato, você é um pateta A sua orelha parece bisteca O que é, tá tocando, é Halloween Só que o Drácula manja na discoteca Sou orelhudo, cê tá bem ligado Que nunca dou fala O foda é de ser orelhudo igual Dumbo É fim pra bater e escutar as verdades que cê fala De um ano já é curto, nem precisa atrás do sofá Que eu posso te escutar Tipa de dia, cê nasce do surdo E você é mudo, cê não tem o que falar Eu não tenho o que falar, cê tá ligado Que eu faço a improvisação Eu tenho tanta coisa pra falar Que no fim das contas é você que fica sem audição Certo? Eu faço rima Ô meu parceiro, cê sabe que isso é um fato Ele que vai ficar sem audição Eu vou postar você, só que cê não tem tato Claro que eu tenho tato, é o esporte de contato Por isso meu parceiro, cê não é forte Entenda que na batalha de rima, cada rima que eu faço Vai no toque, mano, a mano é esporte ou o quê? Quase que eu perdi a minha rima Mas eu tenho aí, eu gostei do beat Olha o meu parceiro, veja a siga que eu mandando É o Jason, é o rap, o b-boy, o grafite Isso não é esporte de contato Cê sabe que eu faço a improvisação O esporte veio do coração E com o hip-hop eu tenho conexão Certo? Eu faço o verso Cê tá ligado que eu faço no improvisado Com o hip-hop eu tenho conexão Se você tá rima, não assim, tá desconexado Barulho pro primeiro round Vamos que vamos, certo? Aí O barulho pro primeiro round de todo mundo grita Mas agora é pra um som aí com vontade, certo? Barulho quem gostou das imãs de K.L. Jason Nossa, porra, cuidado Barulho quem gostou das imãs do Drácula Drácula 1 a 0, certo? Quebrada, vamos que vamos Aí, o grito foi mais ou menos pros dois Mas eu quero ver se está na bala Quem quer segundo round de cabulores o grito o quê? Drácula O grito DJ O DEL, o DEL O DEL, o DEL, o DEL É o Jason Que tá rimando Só que cê tá ligado que você é meu fã Pode ser o Jason Só que você pegue Porque é tipo o Jason Saman Só que eu faço a rima Eu sou cria Quem tá ligado Eu vim periferia Não adianta você ter o Jason Você usa a máscara bem antes da pandemia Ok, eu não tô mascarado Eu falo isso, mano Eu não perco lá da bateria Eu só tava mascarado pela segurança Mas tá suave Hoje em dia acabou E eu tô na alegria Que eu sou o Jason Eu trago o sogro Meu parceiro E pra mim cê é um babaca Eu sou o Jason Que curte o forró Se vai eu te convido Pra curtir o risco da faca Eu vou ouvir O parco de risco da faca Cê tá ligado Meu maluco E a rima não contara Você é o Jason Se esconde na máscara Eu sou o Drácula Boco na cara tapa Certo? Cê não tá entendendo? Eu faço minha rima Sabe que agora cê é bobo Eu gosto a minha cara Tapa nessa batalha Não importa Se tá fazendo chuva Só não sou Vai da sua vida Meu parceiro Que eu chego desenvolvendo Por isso que eu rimo Aqui cê é alvoroço A diferença entre você É que o Jason É tá playboy Você cola na balada Pra ficar chupando o pescoço Chupador de pescoço Sanguessuga Sem ter orgulho disso Eu prefiro pegar o mic Passar o meu pagão Pois o rap é compromisso Eu não tô chupando o pescoço De ninguém Cê tá ligado Que eu faço agora a improvisação Mas se eu tô chupando o pescoço Cê pode ir na máscara Cê encontra a marca da maldição Certo? Cê não tá entendendo? Eu faço minha rima Sabe que agora vou falar Você vai encontrar A marca da maldição Só que nessa batalha Eu jogo que vou te marcar Não, não Você fala que pegou a argatona E que no pescoço dela Tem a maldição Só que você é o Eduardo E seu livro não é hard Cê queria a bela E deu um beijo no lobão Olha Chego aqui fazendo minha Improvisada Por isso na rima Eu tenho selo Tentou chupar o sangue Do Jacob E no final Você ficou com a boca de pelo Só que eu não sou o herdor De meu mano Cê tá ligado Aqui agora eu faço improvisado Eu não sou o herdor Na verdade eu sou o vilão Porque eu sou o vampiro Preto fora do padrão Tá entendendo? Eu faço minha rima Cê tá ligado Que agora eu vou te falar Cê pode vir com a sua família inteira Só com o meu trio Que eu já vou te gargopar Qual o seu trio? Você é batida Aí Deus Olha meu parceiro Na rima Eu tô com os meus Passa o meu cristal E representa Tira até de zona net Deixa um salve Até com a sua mateus Ok? Beat vai voltar Então meu parceiro Eu vou te matar Por isso mesmo Que pra mim Você é uma vaca Você chupa pescoço E eu só passo a faca E aí família Muito barulho Pra esse segundo round Vocês dobram acima Certo? E sejam justos Por quem começou Quem não gostou Palminha Muito barulho A minha direita Para a Drácula Muito barulho A minha esquerda Para a K.L. e Jason Vixe Vamos lá Pra um sonho com vontade Drácula K.L. e Jason Levanta a mão aí Rapidão Quem gostou Das rimas de Drácula A minha direita Por favor 17 Ainda bem que É 2020 Aí Levanta a mão aí Quem gostou Das rimas de WM Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12, 14, 5, 6, 7 Kyle e Jason 2, 19, 20 21 Kyle e Jason Aí Quem quer terceiro Mande grito O que? Terceiro Terceiro Tents Tents O que é isso? É, 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 é Draculá, que pena a voz Draculá, que pena a voz 3, 2, 1 Você sabe que eu faço minha rima Mano, é tiro de fuzil Quer vir me passar a faca Só que você é infantil Não adianta, meu parceiro Sua rima é o estático Quer vir passar a faca Mas pena que ela é de plástico Não é de plástico, parceiro Esse é o desejo Infelizmente pra você Eu tô com a faca e o queijo Pois essa que é a cena Meu parceiro, que se dane Pois eu sou Jason E falo foda-se pra Jeff, então Ele tá com a faca e o beijo Então chama a Mariana Você é o toque do queijo É só o diário de um banana Ô, João Eu faço o verso É o toque do queijo Perdeu nessa batalha Esse é seu último desejo Não é meu último desejo Mano, aqui eu tô na funk Porque eu não sou banana O diário é Jenny Frank Então sigo fazendo O verso eu tô na pista O Jason veio dos mortos Pra assassinar nazista Hoje é assassinar nazista Só que não arruma nada Porque eu não sou nazista Sua rima é preservada Eu falei de banana Então já faz as mangas Pra ganhar DC MC Eu nem arregaço as mangas Então arregaça as mangas Porque só falou besteira Arregaça a manga Luta pra você é só brincadeira Olha só meu parceiro Se liga que eu sou um junto Não falei que você é nazista Se tá contra, nós tá junto Tamo junto sim Só que você fala Até de novo Infelizmente você Sabe que você perdeu Na disputa Sabe que eu faço minha rima E você fique penúltimo Você caiu primeiro E eu que levantei por último Você levantou por último Eu vou ter que te explicar Se você teve a desforça Nem tenho pra levantar Então fica preparado Porque aqui eu vou te dizer Eu já aprendi a apanhar Eu cansei Então vim bater Pode bater Só que não arruma nada Você sabe que agora Eu vou te matar Você fala que vai levantar São 12 rounds Quero ver você me alcançar Certo? Eu faço rima Você não sabe que agora Eu vou te bater Pode vir com os 12 rounds Porque em um round Eu derrubo você Você é infeliz Eu sigo fazendo freestyle Você tá na Netflix Não tem 12 rounds Eu tô underground Você perde no jogo No round 6 Por isso que eu sigo fazendo Aqui eu tô ligeiro Pra mim eu ganhei o primeiro Você ganhou o segundo Vamos deletar o terceiro E aí família Muito barulho Pra esse terceiro round Vocês não viram acima Certo? Sejamos justos Por favor Quem não gostou Palminha Por quem começou Muito barulho A minha direita Para Drácula Diferentemente Barulho Quem gostou Da cima de KL Jason Vixe Não sai com vontade Família No fogo Do exólogo Aí pra nós resolver Rapidinho Rasteiro Barulho A minha direita Para Drácula Boa Esquerda KL Jason Boa Drácula Para a semifinal Certo? Quebrada? Barulho Para o KL Jason Também Vamos que vamos E aí